Depois de mais de dois anos de pausa devido à pandemia da Covid-19, as visitas dos voluntários do projeto Anjos da Alegria tem previsão de retorno até setembro desse ano, conforme informou a organização. Atualmente, voluntários avaliam retorno com hospitais e organizam protocolos para a volta segura das visitas que levam risadas e esperança aos pacientes. Os integrantes do projeto realizam as visitas em 12 hospitais da região, entre unidades das cidades de Americana, Santa Bárbara do Oeste e Nova Odessa. A organização tem em média 200 voluntários que precisaram parar as idas aos hospitais onde alegravam pacientes, usando a figura do palhaço devido ao risco de contaminação pelo novo coronavírus. Letícia Santin, para o Todo Dia News.